Cuidado, seu labirinto pode estar inflamado, e você não sabe. Você sabia que o labirinto pode ficar inflamado e causar sintomas bem chatos? Pois é, por isso é tão importante ficar atento aos sinais do nosso corpo. Os sintomas de um labirinto inflamado podem incluir tontura, vertigem, náusea, vômito e perda de equilíbrio. Eles podem ser causados por diversas coisas, como infecções no ouvido, lesões na cabeça, problemas circulatórios ou até mesmo estresse emocional. Mas como podemos prevenir a inflamação do labirinto? Algumas dicas incluem evitar situações em que você possa sofrer uma lesão na cabeça, controlar o estresse, manter uma boa higiene do ouvido e evitar exposição a ruídos muito altos. Se você está sentindo esses sintomas, é importante procurar um médico para fazer um diagnóstico correto. O tratamento pode incluir medicamentos para aliviar os sintomas e fisioterapia para ajudar a recuperar o equilíbrio. Lembre-se sempre de cuidar do seu corpo e prestar atenção aos sinais que ele dá. Se você está sentindo algum dos sintomas que eu mencionei, não hesite em procurar ajuda médica.